Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Galaxy S24 versus o S23. É isso aí, a gente vai comparar esses dois modelos. Eu vou abrir aqui as nossas configurações pra vocês verem qual que é o S24 e qual que é o S23, porque eles são muito parecidos mesmo. Esse aqui é o S24, que tá numa corzinha cinza, e o S23 ele tá numa corzinha cinza também. É, eles são muito parecidos mesmo, eles são exatamente iguais praticamente. Vai mudar algumas configurações. Bom, a gente consegue diferenciar, porque no S23 a gente tem as bordas espelhadas, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, as bordas dele é espelhada. Já no S24, as bordas do celular é fosca. Então é isso que vai ajudar a gente a diferenciar esses dois, tá? Bom, no design, como vocês viram, são dois smartphones de vidro exatamente iguais, com um conjunto de três câmeras traseiras, sendo a única diferença as laterais, sendo o S23 espelhada e a do S24 fosca. E dando uma volta aqui pelos dois, a gente consegue ver o quê? Aqui a gente tem o botão power e o botão de volume nos dois, né? Exatamente a mesma coisa. Na parte de cima nós temos saída de som e microfone nos dois. Desse lado de cá não tem nada nos dois. Na parte de baixo é entrada para carregar o SBC nos dois. Saída de som, microfone e a gavetinha para a gente colocar os nossos chips. Então, exatamente a mesma coisa, né? E como vocês perceberam, nós temos duas saídas de som nos dois, né? Até porque são smartphones premiums, né? São smartphones que eu considero top de linha. Então a gente tem sim a melhor qualidade sonora, que é o áudio estéreo. Para a gente assistir, para a gente ouvir música, a gente vai ter duas saídas de som pela parte de baixo e pela parte de cima. Então isso é muito excelente. Bom, a tecnologia de tela também é exatamente a mesma. Na verdade, o S24 é um tiquinho maior do que o S23, com uma tela de 6.2 polegadas e o S23 de 6.1. Mas é uma diferença muito insignificante, né? O tamanho é uma diferença muito pouca. E a tecnologia é exatamente a mesma nos dois, que são telas AMOLED. Inclusive a tela AMOLED é a melhor que você pode ter em 2024. Aqui nós temos a mesma tela que nós temos no iPhone 15, a mesma tela do S24 Ultra. Então é as melhores telas possíveis, né? Sem contar que a gente tem a mesma velocidade também, com a mesma taxa de atualização de 120 Hz. Então é exatamente a mesma coisa. Aí os dois smartphones têm aquele modo desk, que a gente consegue espelhar o nosso celular em uma TV, só que de uma maneira diferente, utilizando o nosso processador, né? Pra jogos e serviços e tudo mais. Eu espelhei aqui na nossa TV da sala e a gente consegue ver que fica como se fosse um computador. A data, as horas, aqui o negócio do Wi-Fi, igualzinho a um computador, apenas espelhando ou o S23 ou o S24 na TV. E isso é através do modo desk. Sem contar que a gente pode usar o nosso celular como o nosso próprio mouse. E são dois smartphones totalmente resistentes à água, vindo com o IP68. Bom, a diferença maior que tá hoje em dia é o preço. O S23, assim como o S24, era um smartphone muito inacessível pra grande maioria das pessoas, chegando a custar mais de R$4.500. Porém, o S23 teve uma super queda de preço. E hoje ele está custando R$2.700. Como vocês puderam ver, eu paguei R$2.700 em um smartphone top de linha como o S23. Vou deixar o link aí na descrição porque eu também não sei por quanto tempo que ele vai continuar nesse preço, tá? A queda de preço dele foi gigantesca, porque ele custava o mesmo preço do S24. R$4.500, R$4.800, como vocês estão vendo. Então, essa é a maior diferença. O S23 está se tornando um custo-benefício muito gigantesco, batendo de frente com o Xiaomi, com outros Samsung e Motorolas, pelo seu enorme custo-benefício. E não é só isso, tá? Aqui nos dois, a gente tem um super processador. E a diferença de potência entre esses dois é muito pequena. É uma diferença insignificante de potência entre os dois. Basicamente, o S23 já vem com um dos processadores mais potentes do momento. E com ele, a gente já joga todos os jogos disponíveis na Play Store com tudo no máximo. Entendeu? Ele tem mais ou menos a mesma potência do S24, só que o que muda é que ele está menos da metade do preço. Eu estou abrindo aqui o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados da Play Store, para a gente sentir essa diferença e entender o que é que eu estou falando para vocês. Inclusive, o S23 é, sim, mais potente do que esse aqui, o Poco X6 Pro da Xiaomi, né? Que é um dos celulares mais pesquisados para jogos e tudo mais. Porém, o S23 está se saindo na frente com uma potência de processador superior e custando o mesmo preço que os Xiaomi, né? Que são conhecidos como custo-benefício. Então, o S23 está incrível mesmo. Mas, eu vou abrir aqui a partida para a gente dar uma analisada. Vamos começar jogando no S23, então. E como eu falei para vocês, todas as qualidades vão ser máximas e ainda temos uma opção ultra em taxa de quadros. E é exatamente as mesmas qualidades do S24, que consegue ser o mais do que o dobro do preço. O S23 vem com um super processador. Na verdade, ele é da Qualcomm Snapdragon 8 de An2, vindo com 8 de RAM e 256 de armazenamento interno. O meu, eu paguei R$2.900 para comprar com 256 de armazenamento interno, tá? Mas você tem a opção de comprar com 128 GB também. E aí, você paga até um pouco mais barato. E eu vou deixar as opções aí com os links na descrição para ficar mais fácil para você, tá? E assim, a qualidade vai ser absurda, até porque a qualidade de imagem é top demais nos dois. Nós temos telas com taxas de atualização de 120 Hz. Inclusive, a galera fica em dúvida entre Samsung e iPhone. Mas eu já vou dar uma dica para você. Se você quer um celular bom para jogar e está em dúvida entre um iPhone e um Samsung, saiba que nenhum iPhone tem uma tela tão rápida quanto a tela do S23. Na verdade, até mesmo o iPhone 15 tem uma tela de 60 Hz, que não é considerado uma tela gamer. Já o S23 tem uma tela gamer. Então, é esses pontos que a gente tem que analisar na hora de comprar o celular para depois não se arrepender. Ah, e enquanto carrega a partida aqui no S24, aqui no S23 a gente tem também aquela tela sempre ativa. Na verdade, no S24 a gente também tem. Onde a gente consegue ter toda a nossa tela no fundo apagada e só ter a data e horas aqui aparecendo. Inclusive, essa tecnologia nós só temos nos iPhones Pros. Nos iPhones normais, até o 15, não tem essa tecnologia que nós já temos aqui no S23. O S24, é claro, que vem com um processador um pouco mais potente do que do S23, apesar de não ser uma diferença muito grande. O processador dele é da Samsung, o Exxon 2400, vindo aí com 8 de RAM e 256 também de armazenamento interno. O que realmente importa é a qualidade que a gente vai jogar. E a gente vai jogar com as mesmas qualidades nos dois, com exatamente a mesma tela. Então, é esses pontos que a gente tem que analisar de verdade. E para você entender a diferença entre a potência dos dois processadores, existe um aplicativo que se chama Antutu Benchmark. A gente instala no celular e ele mede a potência dos nossos processadores com números. Quanto mais alta a pontuação, mais potência tem o nosso processador. O nosso S24 está batendo mais ou menos uns 1 milhão e 600 mil pontos. Agora, o nosso S23 batendo 1 milhão e 500 mil. Então, uma diferença muito pequena mesmo, insignificante tanto que as qualidades vão ser as mesmas nos mesmos jogos. Então, o S23 está se saindo muito melhor. Inclusive, não tem um celular de 2.500, 2.700 reais com a potência do S23. Não existe. A bateria tem uma diferença. O S23 vem com 3.900 miliampere. O S24 com 400 mil. Então, temos algumas horinhas a mais no S24, mas não é uma diferença muito grande, porque a bateria do S23 também já é suficiente para durar o dia inteiro. Eu vou deixar os links aí na descrição, caso você já tenha se interessado. E é aquilo que eu falei para vocês. Não sei por quanto tempo que eles ainda vão continuar com esse preço. Então, já vai garantindo o seu aí. E agora, vamos ver a diferença das fotos. se existe alguma diferença ou se está a mesma coisa. A câmera padrão dos dois é exatamente a mesma, de 50 megapixels com sensor da Samsung. Nós temos uma leite grande angular de 12.2 megapixels nos dois, exatamente a mesma, com o mesmo sensor da Sony. E nós temos a telephoto de 10 com sensor da Samsung também nos dois. A câmera de selfie também é a mesma, de 12 megapixels com sensor da Samsung. Oi, pessoal. Agora estamos na câmera de selfie dos dois. E aí, o que você acha? Bom, para mim as qualidades estão a mesma coisa, né? Mas essa é a minha opinião. Quero que vocês comentem a sua aí para mim saber. Oi, pessoal. Agora nós estamos aqui na parte de fora do estúdio, gravando na máxima qualidade com as câmeras traseiras. Mais três. E aí, o que vocês acham dessas qualidades? Vocês viram? Exatamente o mesmo conjunto de câmeras, só que por menos da metade do preço, o S23 está custando. Então, ele se tornou o maior custo-benefício. Não me arrependo da minha compra. É o maior custo-benefício com toda certeza. A gente tem a mesma tela de um top de linha, o mesmo processador praticamente, com uma potência super próxima. Nós temos aqui as melhores câmeras, uma bateria grande, proteção contra água, modo desk. Então, é um smartphone super completo. Claro, o que não poderia faltar em um smartphone intermediário premium ou em um top de linha é o NFC. Onde a gente consegue fazer pagamentos por aproximação, cadastrando todos os nossos cartões de banco, né? Cartões normais. E fazendo os nossos pagamentos por aproximação através do nosso smartphone. Então, se você quer tecnologia de verdade, vai de S23, porque é o celular de 2024. Aproveita esse super preço e já vai se inscrevendo no nosso canal também, deixando o like para não perder mais nenhum vídeo. E até a próxima!